Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Mano, porque na moral Cê manda um freestyle que só me enjoa Aqui você nunca que se magoa E ninguém quer ouvir essa merda sua Que você pega e antoa Aí mano, cê não tem voo, cabuário Se pra você ter esse nesse burro, gestionário Mas só que mano, cê não vai passar de um otário Você é a criancinha e tá fugindo do horário Mano, capo reto, não proceder Cê ia ter que sair daqui se tivesse toque de recolher Suave Bata ele, ó Bata ele, ó Aí na moral, meu mano, cê sabe que eu sou muito descreto É o or, não é o ar, você é analfabeto Na moral, meu mano, que eu sigo representando Te gastando, tá ligado? Eu sigo rimando, tá ligado, meu parceiro O verso é verdadeiro, que eu rimar todo o Rio de Janeiro Tá ligado, meu parceiro, tenho muito respeito Falar a palavra é difícil, não aumenta o conceito Na moral, nem a criatividade Bagulho tá muito sério, rap de verdade Tá ligado, meu parceiro, faço rap no proceder Você é tão bosta, que até essa moral Essa moral, escutou você Na moral, ele traiu você, tá ligado? Com o fastex do anal Na moral, eu posso travar, tá ligado? Bagulho, isso tá sério, que eu faço rap no improvisado Aí na moral, meu mano, eu sempre me gasto Tá ligado, meu parceiro, que eu sempre sou devasto Duas músicas, uma bosta E eu chego improvisando Tá ligado, meu parceiro Eu sei que eu tô, meu mano Aí na moral, o vinte vai virar E eu vou assimilar, tá ligado? Sempre pra gostar Escuta o que eu vou te falar, meu mano Mais 45 horas, MC Tá falado, tá caralho Na moral Na moral Aí Na moral Na moral Eu faço rap pra eu vouluir Tu faz Tá ligado? O outro quer, ninguém quer ouvir Tu faz um bagulho Tá ligado, meu parceiro É verdadeiro Que eu rimo o tempo inteiro Fala Liga falando que o rap vai tá em vão Tá ligado, meu parceiro Chego aqui tranquilão Depois que sai, tá ligado? É ruim pra caralho Bagulho, isso tá sério, tá ligado? Hoje eu te avacalho Aí, meu mano Isso que eu te falo, tu é escroto Da montanha, tá ligado? Mas eu que fico no topo Pra mim Você é um bosta, meu irmão Bagulho, isso tá sério Que eu faço rap, tranquilão Montanha na tua camisa Se o retardado tem um ricacão Ele falou que eu sou analfabeto Se eu assim você é quem Eu tô australopiteco Eu não sei bem, não é não Aqui eu não tenho nenhum consulto Mas se aqui você não tem respeito Falou que eu falei a palavra difícil Se você não sabe o que é vocabulário Pula, tu é difícil Porra, moleque Namorar, você não é difícil Fala, 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 fala De um ofício Mano, fala menos Fica na tua Fala doma e cedo É regra da rua Pega a visão, moleque Então fica suave Eu vou te escuraxar Agora só no beat grave Criticou meu chá Tudo bem Até onde eu sei Desculpa te falar Mas você não é ninguém Aí, meu mano Aqui eu sou lúdico Isso que acontece Quando o hater de YouTube Bate com a músico Aí eu nem vou falar nada de boa Mas só que, mano Desculpa, mas o freestyle é só minha boa Enjoa Na moral, você nunca falou nada Você só embolou no beat Na sua rima improvisada Eu nem sei se isso aí Que você fez teu improviso Porque na plateia Eu não vi tirar nenhum sorriso E, mano, na verdade Agora, mano, eu priorizo Coloca você no seu lugar Que é no prejuízo Final da primeira fase da batalha MC War MC Joyce Então faz barulho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Joyce Barulho para quem gostou mais Do MC War MC War Barulho para MC Joyce Boa 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 Obrigado.